Olha que vai o saco do tamanho Não há serpentinas, serpentinas não há, serpentinas Serpentinas não há Não há Não há? Não há? Não há? Wow, joelho! Vamos! Vamos! Oh, não! Tem um pouco de vento! É o meu Deus doente, com a harmonia, com a linda cabeça O meu Deus é o meu Deus doente